É mais um motivo para poder afastar o presidente Dilma do que ela prometeu nas eleições passadas e o que está acontecendo com o Brasil. Então o Brasil quer mudança. E estão aproveitando qualquer oportunidade que tem para fazer mudança. Agora, não é justo imputar ela a liberação de recursos para a safra agrícola como pecado para que ela seja caçada por isso. Os demais, sim. Como é que o senhor pretende votar no julgamento final? Aí vamos aguardar o que vai acontecer no telar que tem muita água para rolar. Pode mudar o voto? Nós estamos aguardando porque eu tenho uma posição que é como diz o seguinte, à noite a gente tem assistido o velho Chico. Até esses dias nós assistíamos à noite a Liberdade e Liberdade. Agora acabou. E nós esperávamos para outro dia para saber o que seria nos próximos capítulos. E ao mesmo tempo é assim hoje com a Lava Jato. Ninguém sabe o que pode acontecer no dia seguinte. Então vamos aguardar para ver o que acontece no total. O certo seria o seguinte, era afastamento dos dois, cassação pelo TSE dos dois e novas eleições. É o que a população tem. Mas como não aconteceu isso, por enquanto é só o presidente Dilma, então vamos aguardar o desfecho final para daí poder ver o que a gente tem que fazer na realidade e dar para o seguimento que o Brasil não vai parar. Já que o senhor falou nisso, ela disse que vai soltar uma carta prometendo convocar novas eleições. Isso desequilibra o processo? Não. Simplesmente prometeram as eleições não é o resultado. O que nós precisamos, e aí tem que ter uma emenda na Constituição, o que nós precisamos, na verdade, é que o TSE julgue o dinheiro que foi colocado à disposição dos candidatos, o exemplo dela, e dos demais, de esquema do Petrobrás. Então, portanto, isso prejudicial a todos. Então, se tem uma razão, um motivo e uma justificativa para cassar e o processo está aberto, por que não apressar no TSE e completar já os inquéritos, a investigação, fechar com isso e, ao mesmo tempo, ter a cassação dos dois e dar oportunidade para o povo vida nova.